A estrutura do curso eu achei muito bacana, super agradável, eu acho que atende todas as nossas necessidades. A metodologia me deixa confortável, eu acho que a forma como é passada todo o trabalho é bem auto-explicável, você entende muito bem a metodologia. A Slack para mim foi muito bom, eu acho que vai mudar com certeza a minha vida como profissional. O treinador, o Sullivan, maravilhoso, eu acho que conhecimento não falta e tem muito para nos ensinar. Eu acho que o aprendizado como pessoa nos ensina uma transformação na vida social e profissional. A gente se vê em um grande 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 Legenda Adriana Zanotto